Jornal da Manhã. Jornal da Palácio do Planalto. Presidente da República intervém na segurança e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes decide afastar o governador do Distrito Federal por noventa dias. Líderes mundiais repudiam atos terroristas e deputados dos Estados Unidos pedem extradição de Jair Bolsonaro. Ele convoca reunião urgente da OEA para tratar de atos antidemocráticos no Brasil. Governador e outras autoridades do Amazonas repudiam vandalismo na capital da república. E hoje até sexta-feira setenta e dois pontos vão dar continuidade a campanha de vacinação contra a covid em Manaus. Começa hoje em Manaus a aplicação da primeira dose de reforço ou terceira dose da vacina contra covid em crianças de cinco a onze anos. Hoje a volta bombardear a Ucrânia após cessar fogo. A acusada de roubo mulher é agredida e morta a facadas na cidade nova. Homem é perseguido e executado a tiros na comunidade de Monticião no Jorge Teixeira. Mais um crime no Novo Aleixo. Homem é morto com tiros na cabeça. Homem é morto a tiros em rua do mutirão. Rapazes de dezesseis e dezessete anos são encontrados em área de mata no Tarumã e outro no bairro Alvorada. O Jornal da Manhã setenta e quatro anos no ar começa agora. Tem horas e quarenta e sete minutos. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.